Duas personalidades completamente discordantes se unem para combater o crime. Foi assim que deu início uma das melhores parcerias do cinema. E no vídeo de hoje vamos revelar as melhores curiosidades que você com certeza quer saber sobre Máquina Mortífera. Então bora pro vídeo. Bora. Jack Swanson executou o salto do prédio sozinha, treinada pelo famoso dublê Dar Robinson. A manobra foi feita por meio de um airbag coberto com uma pintura em tamanho real da calçada e dos carros. Que como uma miniatura em primeiro plano se mistura visualmente com a cena real. Dessa maneira o editor conseguiu segurar a foto até o momento em que ela faz contato com o airbag. Ficando bem realista. Darian Robson, famoso dublê e ator, morreu em um acidente de motocicleta logo após o término das filmagens de Máquina Mortífera. O diretor Richard Donner dedicou o filme a ele. Mel Gibson e Gary Busey aprenderam um trio de técnicas de artes marciais para os personagens. O diretor Richard Donner queria que o estilo de luta de Riggs fosse único. Gibson e Busey foram instruídos na capoeira por Adams, jiu-jitsu brasileiro por Horan Grace e uma variação da capoeira por Dennis Nilsson. Na cena em que o Riggs está pensando em suicídio, há uma bala real na câmera apontando para a cabeça de Mel Gibson. A ideia é que isso permitiria a maior sensação de retratar a cena de forma realista e dramática. E essa cena é uma das melhores cenas do filme, se não for a melhor cena do filme. É? Nossa, é bem pesada essa. A bereta 92FS que Mel Gibson usa neste filme é a mesma arma utilizada por Bruce Willis um ano depois em Duro de Matar. Nos cinemas eles reaproveitam tudo. É, arma padrão. Sim. E a famosa arma, dois filmão. É. O filme arrecadou mais de 120 milhões de dólares em bilheteria, tendo um orçamento de 15 milhões de dólares. Além disso, foi indicado ao Oscar de melhor mixagem de som. Devido ao grande sucesso comercial e de crítica, o filme se tornou um dos principais trabalhos de Mel Gibson e Danny Glover. Eu fiz o meu trabalho. Você não está respondendo a pergunta. O que é que você quer ouvir, cara? A atuação de Mel Gibson nesse filme lhe rendeu o papel principal em Hamlet, de 1990. O diretor Franco Zeffirelli ficou impressionado com a atuação de Gibson na cena em que Riggs pensa em cometer o suicídio. O personagem de Danny Glover tem 50 anos no filme. Mas Glover tinha 40 anos em 1986. Mel Gibson tinha apenas 30 anos quando o filme foi gravado. Embora seu personagem devesse ter 38 anos. Interpretando o cara mais velho. Na maioria das vezes é os caras velhos interpretando o cara mais novo. O cara mais novo, né? É. Você é maluco mesmo? No documentário do canal E, True Hollywood Story, Gary Buzzi disse que foi contratado para interpretar Sr. Joshua porque eles estavam procurando por alguém grande e ameaçador o suficiente para ser um inimigo razoável de Mel Gibson. Acho que ele se achou um pouco aí nessa parte ou não? É, mas é mais um que se for verdade e eles contrataram por causa do tamanho. Do tamanho. Christopher Reeve, que já havia trabalhado com o diretor Richard Donner em Superman, o filme de 1978, foi uma das primeiras escolhas para fazer Martin Wings, mas recusou. Eu acho que não ia combinar. Não ia. Ele é sempre o Superman. Uma abertura e um final alternativos foram filmados e estão disponíveis no DVD Máquina Mortífera 4, de 1998. A abertura alternativa apresentava Martin Wings bebendo sozinho em um bar, onde é abordado por dois bandidos que querem seu dinheiro. Já o final apresentava Riggs e Roger se despedindo. Roger dizendo a Riggs que está pensando em se aposentar, mas o Riggs diz que não. Eu estou pensando em se despedir. Não se você puder. Você é muito velho para mudar agora, coach. Muito velho? Bruce Willis foi considerado para o papel de Martin Wings. E Mel Gibson foi convidado para fazer John McClane em Duro de Matar. Pensou nesse universo com os papéis invertidos? Não, acho que ficou melhor do jeito que... É, tá bom assim, né? Após o sucesso desse filme, o roteirista Shane Black foi chamado de volta para escrever a sequência. Porém, o estúdio não gostou do trabalho, pois o considerou muito sombrio e sangrento. O estúdio pediu a Black que reescrevesse o roteiro e fizesse muitas alterações. Mas ele se recusou e abandonou o projeto. Desde então, ele nunca mais foi relacionado à franquia que ele mesmo criou. O roteiro de Shane nunca foi lançado, mas é muito procurado pelos fãs da história. É foda, o cara criou tudo e foi cortado. Shane Black tentava ser ator, embora seu forte fosse os roteiros. O roteiro de Marquina Mortífera foi escrito em seis semanas. Ele não imaginava o que tinha em mãos. E, a certa altura, chegou a jogar o roteiro no lixo por achar que não estava bom. No entanto, mais tarde, ele se arrependeu e pegou antes que fosse tarde demais. Já pensou o cara jogando a mina de ouro fora? Tava doido. Corajoso. Eu acho que você deve ser um maluco de primeira, cara. Durante a pré-produção, Mel Gibson e Danny Glover acompanharam os policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles e Richard Donner consultou o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles para garantir um retrato autêntico da força policial. Conseguiram, né? É, e os caras foram atrás mesmo. Sim, ficou bom? É, pra ficar autêntico. Sim. Eu sou maluco, mas sou policial. Esse filme, com certeza, é um dos clássicos dos anos 80. Querem saber curiosidades sobre os outros filmes dessa franquia? Então, não esqueça de deixar o like e conferir se estão inscritos aqui no canal para receber os próximos vídeos. E não esquece, nós dois aqui encontramos você no próximo vídeo.